Total, todos vão jogar, é muito divertido de se brincar Filho, filho, sim papai, comendo açúcar, não papai, contando mentiras, não papai, abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sim papai, comendo açúcar, não papai, contando mentiras, não papai, abra sua boca Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Uh-uh-uh, veja minha cara brava Uh-uh-uh Uh-uh-uh, olha pra mim Veja minha cara Ha-ha-ha Tão contente Ha-ha-ha Veja minha cara alegre Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Hum, hum, hum Tão tristinha Hum, hum, hum Veja minha cara triste Olha pra mim Veja minha cara Vamos fazer uma careta Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Todos sorrindo A, a, a ti Tudo bem Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem Vamos tentar outra vez Hehehe Hehehe Rápido Chegaram as férias Ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu bebezinho chora? Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu anjinho chora? Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ai, meu joelho Por que está chorando? Porque eu caí E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua Agora o seu dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete Oh, não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários Não É hora de limpar essa bagunça É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! A A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J J J K K K L L L M N N N N O O O P P Q Q R R S S S T T T T U U U V V V W W W W X X X Y Y Y Z Z Z T Lá vamos, nós lá vamos, nós vamos nos divertir Olhem, acham que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar A sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense, pense, pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo, pequeno lago O corvo vai poder beber Antes da água descer Esse plano não resolveu Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa Acho que sei o que fazer As pedrinhas As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho, não Não vai ficar sozinho, não Pois somos tantos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos tantos amigos É somo sim É somo sim E você aí concorda? E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se estiver triste Não se isole, não Não se isole não Converse com alguém Não se isole não E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Se vemos alguém machucado Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos voar de brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor não fique sozinho não Você tem a gente sim Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Tá bem, aqui está Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Amarelo, amarelo, eu quero amarelo O vagão amarelo é esse que eu quero Por favor me dá um pirulito Um pirulito, um pirulito Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero, eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Azul, azul, azul Eu quero o azul O pirulito azul Eu quero o azul Por favor me dá um copinho Um copinho, um copinho Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Vermelho, vermelho Eu preciso do vermelho O copinho vermelho É esse que eu quero Por favor, um sapatinho Um sapatinho, um sapatinho Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, verde Vermelho Qual a cor que você quer? Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho verde É o que vou querer Quem pegou O biscoito do pote Lucas pegou O biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Júlia Quem pegou O biscoito do pote Júlia pegou O biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Ana Quem pegou O biscoito do pote Ana pegou O biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? João Quem pegou O biscoito do pote João pegou O biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Tá bom Eu peguei O biscoito Eu peguei O biscoito do pote Biscoito delicioso Delicioso Do pote Um abraço Me dá um abraço Papai Um abraço Me dá um abraço Mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços Para um abraço Que abraço Fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço Me dá um abraço Papai Um abraço Me dá um abraço Mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abracem Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Te amo Esses gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar Eles vão Com fantasias fofas Pra brincar Miau 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 Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar Por onde andar Teve um acidente E um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau 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 Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau 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 Um gatinho de olhos castanhos De borboletas Foi correndo atrás E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau 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 Um gatinho de olhos azuis Num colchonete Foi se enrolar Os outros gatinhos Quiseram também Não se via mais Quem era quem Miau 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 Um gatinho de olhos verdes Foi na grama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau 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 Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam Os adultos com muita fome Todos estavam Tigelas de leite Receberam Miau 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 Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Se não está bem, vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Se inscreva no canal Quando alguém não está bem, vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! Vamos jogar as bolas na rede Ok! Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha é essa que eu vou jogar Duraduradu A bola vermelha foi no gol Duraduradu Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela é essa que eu vou jogar Duraduradu A bola amarela vai no gol Duraduradu Jogamos com a bola amarela Jogamos com a bola amarela Jogamos com a bola verde Jogamos com a bola verde Roli, 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 roli Leve a bola até a rede Uma bola é azul Essa que eu vou jogar Dala, dala, dala A bola azul vai no gol Dala, dala, dala Jogamos com a bola azul Jogamos com a bola Awww 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um dos porquinhos ouviu um barulho e sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou, tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis e construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele, todo feliz O segundo porquinho juntou papelão e montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele, bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo o sol se pôs e a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo mau seguiu eles O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! Uau! Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Miau, miau, miau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou É um cachorro E é bem maroto Sim, eu sou Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aqui está o prêmio E é um cachorro E é um cachorro Aqui está o prêmio Aqui está o prêmio Aqui está o prêmio Foi divertido Aqui está o prêmio Aqui está o prêmio E é um cachorro Um cachorro E é um cachorro Um macaquinho foi para a sala Cende e desliga a cria ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Quanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho foi até a garax Embargunçou tudo por ali O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho se animou demais O macaquinho se animou demais Ou na beira e então caiu O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Epa, bananas Vamos devorar as bananas Epa, bananas Epa, bananas Epa, bananas Hooray! Tassura ou travessura, o que vai ser? Por um bolso eu vou agradecer Uhul! Feliz amor! Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um bolso eu vou agradecer Huh! Uhul! Feliz amor! Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um bolso eu vou agradecer Tassura ou travessura, o que vai ser? Por um bolso eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso Você pode se divertir Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Tira sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia De pepino Você gosta, meu docinho? Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui um pedaço de batata doce Você gosta, meu docinho? Sim, ela é docinha Digo sim pra batata doce Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Você gosta, meu docinho Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de beterraba Você gosta, meu docinho? Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de cenoura Você gosta, meu docinho? Sim, é doce e crocante Sim, é doce e crocante Digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta, meu docinho? Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Vamos fazer cookies Oba! A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender O? Uau! 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 A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, M, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender Y, Z A-ha Uau Uau E, Z Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos brincar, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Feliz Dia Mundial da Criança A roda do ônibus roda, roda Roda, roda Roda, roda A roda do ônibus roda Roda, roda Roda, roda A buzina do ônibus Faz pipip Faz pipip Faz pipip A buzina do ônibus A buzina do ônibus faz pipip A buzina do ônibus faz pipip O passageiro sobe e desce Sobe e desce O bebê no ônibus faz ué ué Faz ué ué Faz ué ué O bebê no ônibus faz ué ué Faz ué ué As mamães fazem shhh 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 Os papais fazem shhh 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 As mamães no ônibus dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Os papais no ônibus Dizem te amo Te amo Também Oh! Já anoiteceu! Oh! Já anoiteceu! Já escureceu! Pro quarto podem ir É hora de dormir É hora de dormir Dizem te amo Não ficar Lembre-se É hora de dormir Dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Duas Não ficar Eu já amarei Halloween, Halloween, o que fazer? Escolher fantasias pra mim e vocês Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal piratas, que tal eu fiquei? Piratas, não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal, cowboys, experimentem? Cowboys, não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal, gatinhos, experimentem? Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Halloween, Halloween, o que pode ser? O Jack e Lanterna, experimente! Hooray! Jack e Lanterna, não! O que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver! Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim Agora, tosuras ou travessuras E mostrar nossas fantasias E mostrar nossas fantasias pra todos Trim, 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 Trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos Estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos Estão ao telefone Alô? 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 O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão Trim, 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 Trim Trim, 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 Trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos Estão ao telefone Alô? 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 Aonde você está? Alô? Alô? Eu estou na sala Dois bebezinhos Estão ao telefone Alô? Alô? O que tá fazendo agora? Alô? Alô? Tô montando um joguinho Trim, 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 Trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos Estão ao telefone Alô? Alô? Onde você está? Alô? Alô? Estou na cozinha Dois bebezinhos Estão ao telefone Alô? 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 O que está fazendo? Alô? Alô? Tô fazendo sorvete Defti Faz de conta que lava, lava em todo lugar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá, pule bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvi-la estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá, pule bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvi-la estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava, tem lava no chão Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, tem um pulão Consegue ouvi-la estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns para você Bebê, você está todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro banho Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses Bebê tubarão Mamãe tubarão Vovó 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 Tubarão Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, quê? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno o quê? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar Vamos cuidar de você Vamos pôr man-aid no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã Quero uma torta Pra você melhorar Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vou cuidar de você Vou cuidar de você Estar ao seu lado Se estiver mal Se estiver mal, eu vou te alegrar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Papai de Rubinho Pegue a bola Papai de Rubinho Opa, de novo Papai de Rubinho Tentando pegar Papai de Rubinho Opa, de novo Papai de Rubinho Todos vão brincar Papai de Rubinho Não vai ficar Mamãe de Rubinho Tentando pegar Mamãe de Rubinho Mamãe de Rubinho Opa, de novo Mamãe de Rubinho Mamãe de Rubinho Tentando pegar Johnny de Bobinho Opa! De novo! Johnny de Bobinho Todos vão brincar Johnny de Bobinho Não vai ficar! Agora vamos todos brincar Diversão total Todos vão jogar É muito divertido De se brincar É muito divertido Filho, filho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, 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 ha Não, papai Não, papai É muito divertido Hum, 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 olha pra mim, veja minha cara Hum, 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 tão zangada Hum, 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 veja minha cara brava Hum, hum, hum Hum, 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 olha pra mim, veja minha cara Tão contente Veja minha cara alegre Hum, 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 olha pra mim, veja minha cara Hum, 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 tão tristinha Hum, 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 veja minha cara triste Hum, 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 olha pra mim, veja minha cara Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho 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 Ho, 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 ho Ho, 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 ho Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose Que tal uma pose? Família é pra sempre Ho, 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 ho Ho, 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 ho Todos sorrindo Ho, 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 ho Ho, 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 ho Tudo bem, vamos tentar outra vez Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem, vamos tentar outra vez Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem, vamos tentar outra vez Chegaram as férias Ficamos contentes quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu bebezinho chora Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ha, ha, ha Porque meu anjinho chora Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ai, meu joelho Por que está chorando? Porque eu caí E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua Agora o seu dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete Oh, não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários? Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! 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 A! A! B! B! C! 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 D! D! E! E F G H I J K L M N O O P Q Q R R S T U U V W X Y Y Y Z Z Ah, que dia maravilhoso! Vamos lá, vamos brincar! Lá vamos, nós lavamos, nós vamos nos divertir! Olhem, acho que o corvo está com sede, procurando por água aqui e ali. Ele está fazendo Cuá, 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 cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar A sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense 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 Meus amigos Vamos derramar Água no chão E fazer um lindo Pequeno lago O corvo vai poder beber Antes da água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa Como uma raposa sabida Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol Cabeça Ombro Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Olhos Ovidos Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Olhos Ovidos Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Olhos Ovidos Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho E pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho, não Não vai ficar sozinho, não Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça, não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se estiver triste Se estiver triste, conte pra nós A gente vai se importar Se alguém está pra baixo A gente anima, sabia? Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não se isole não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor, não fique sozinho não Você tem a gente sim Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Amarelo, azul, vermelho, verde Amarelo, azul, vermelho, verde Amarelo, azul, vermelho, verde Por favor, me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Tá bem, tá bem, aqui está Não, não, não Não preciso, não preciso Não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Amarelo, amarelo Amarelo, eu quero amarelo O vagão amarelo Amarelo é esse que eu quero Por favor, me dá um pirulito Um pirulito, um pirulito Tá bem, aqui está Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Azul, azul, azul Eu quero o azul O pirulito azul Eu quero o azul Por favor, me dá um copinho Um copinho, um copinho Vermelho é esse que eu quero Por favor, um sapatinho Um sapatinho, um sapatinho Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho verde É o que vou querer Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Eu não Então quem? Júlia Quem pegou o biscoito do pote? Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Júlia Quem pegou o biscoito do pote? Ana pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Tá bom, eu peguei o biscoito do pote Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso, delicioso do pote Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços para um abraço Que abraço fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Se está feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abraçam Se abraçam Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Te amo Um abraço fofinho Miau 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 Três gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão Com fantasias fofas pra brincar Miau 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 Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau 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 Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau 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 Um gatinho de olhos castanhos De borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau 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 Um gatinho de olhos azuis Num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau 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 Um gatinho de olhos verdes Foi na gama deitar e enrolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau 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 Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam Os adultos com muita fome Todos estavam Tigelas de leite Receberam Miau 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 Quando alguém não está bem Vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Vai e diga olá 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 Quando alguém não está bem Vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! Vamos jogar as bolas na rede Ok! Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar A bola vermelha foi no gol Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola amarela vai no gol Duraduradu Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Chute, chute, chute Leve a bola até a rede Uma bola ela é verde Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dá A bola verde vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola verde Role, 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 role Leve a bola até a rede Uma bola ela é azul Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dá A bola azul vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola azul eine caixa Eine caixa Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou Tem um lobo mau Logo logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele, todo feliz O segundo porquinho juntou papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele, bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo 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 o sol se pôs e a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel E a casinha de papel voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos, não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! Uau! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Nau, nau, nau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Ah, 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 ah Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Ah, ah, ah Me diz quem eu sou É um cachorro E é bem maroto Ah, 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 ah Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Uh, uh, ah, ah Me diz quem eu sou É um macaco E é engraçado Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Olá Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Uh, uh, uh Me diz quem eu sou Você é esperto e sagaz Seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Foi divertido Uh, 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 uh Quando vai pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder, tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala Acende e desliga aqui e ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder, tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi até a garagem Bagunçou tudo por ali O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder, tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder, tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho se animou demais O macaquinho se animou demais Ou na beira e então caiu O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Epa, bananas Vamos devorar as bananas Uau! Uau! Hooray! Travessura ou travessura é o que vai ser Por um bolso eu vou agradecer Ooooooooh Baby is falling Ooooooooh Baby is falling Doçura ou travessura é o que vai ser Por um bolso eu vou agradecer Doçura ou travessura é o que vai ser Por um bolso eu vou agradecer Doçura ou travessura é o que vai ser Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso Você pode se divertir Você conhece Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Ooooooooh Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu doce Você gosta meu doce Ooooooooh E ooooh Que é o hoão Ooooooh É porque eu me ganha Os vegetais, sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui uma fatia de cenoura, você gosta meu docinho Sim, é doce e crocante, digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis, diga sim para os vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce, você gosta meu docinho Sim, é delicioso, digo sim para o milho doce Vamos fazer cookies! A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Esse é o A, B, C, vem cantar junto para aprender A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Esse é o A, B, C, vem cantar junto para aprender A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Esse é o A, B, C, vem cantar junto para aprender A, B, C, A, B, C, V, C Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos brincar, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Feliz Dia Mundial da Criança! A roda do ônibus A roda do ônibus roda, roda O passageiro Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O bebê no ônibus O bebê no ônibus O bebê no ônibus faz Os papais fazem Os papais fazem Os papais fazem As mamães no ônibus Dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Te amo Também Dizem te amo Oh, já anoiteceu Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir É hora de dormir É hora de dormir Não, não, não A gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar Dentes limpos deixar Escovar dentes É bom Toda criança faz assim Olhem seus brinquedinhos Eles já escovaram Os dentinhos Lembrem-se É hora de dormir Pra cima e pra baixo Bem limpinhos Todos os dentinhos Agora vamos Agora vamos Enxáguar Dentes brancos Vão ficar Lembrem-se É hora De dormir Vistam agora Seu pijama Sem rolar Não quero drama Um, dois e três É tão fácil Vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha Vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Que mal Taking Halloween Halloween O que fazer Escolher fantasias Pra mim e vocês Ha Ha Ha! Ha Ha! Ha 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 Halloween O que pode ser? Escolher fantasias ou someones Que tal eu fiquei? Piratas não Que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, cowboys? Experimentem! Hahaha Cowboys não Que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal gatinhos? Experimentem! Hahaha Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Hahaha Halloween, Halloween O que pode ser? O Jack Lanterna Experimente! Hooray! Jack Lanterna não O que mais pode ser? O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver! Eu vou ser um astronauta Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim! Hahaha Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim! Eu vou ser um astronauta Eu vou ser um astronauta Eu vou... Porque, as vezes Deus do nossouther Alô! 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 Como vai? Estou bem E como vai, você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão Trim, 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 trim Trim, 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 trim Paga o telefone, quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Aonde você está? Alô? Alô? Eu estou na sala Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô montando um joguinho Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone, quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Onde você está? Alô? Alô? Estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo? Alô? Alô? Tô fazendo sorvete Alô? 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 Oh, tá chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham, podemos brincar de faz de conta Faz de conta aqui Lava, lava em todo lugar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá, pulir bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá, pulir bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, tem um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Bebê, você está todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro levar brinquedos Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Ah, vamos lá, splash É hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 tenho todos esses Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Tô com fome Tô com fome Tô com fome Vamos comer Os tubarões estão cheios Tubarões tão cheios Tubarões tão cheios Tubarões tão cheios Adeus tubarões Tuturuturu Adeus tubarões Tuturuturu Adeus tubarões Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau! Várias bonecas de dinossauro Olha só Vamos ver Quero mostrar a você Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só Vamos ver Quero mostrar a você Os Tegossauros Andam com quatro passas E sabe rugir Com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só Vamos ver Quero mostrar a você O Pterossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só Vamos ver Quero mostrar a você O Pterossauro com um pterossauro é fenomenal O Pterossauro é fenomenal O Pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só Vamos ver Quero mostrar a você O mitonimos não é grande Mas é rápido e muito ágil Ele ultrapassa todos E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops, tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada ele tem Nós adoramos dinossauros Pois podemos brincar dentro de casa Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos Dois pequenos, dois pequenos carros Dois pequenos, um pequeno Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, quatro pequenos, quatro pequenos carros Cinco pequenos, seis pequenos carros Cinco pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos Um pequeno, dois pequenos carros Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar, mamãe Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar Vamos cuidar de você Vamos pôr uma beijinha no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã Quero uma torta Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vou cuidar de você Estar ao seu lado Se estiver mal Eu vou te alegrar Eu vou te alegrar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Papai de rubinho Pegue a bola Papai de rubinho Opa, de novo Papai de rubinho Tentando pegar Papai de rubinho Opa, de novo Papai de rubinho Papai de rubinho Todos vão brincar Papai de rubinho Papai de rubinho Não vai ficar Papai de rubinho Tentando pegar Mamãe de rubinho Mamãe de rubinho Opa, de novo Mamãe de rubinho Todos vão brincar Mamãe de rubinho 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 Johnny de Bofinho, todos vão brincar Johnny de Bofinho, não vai ficar Agora, vamos todos brincar Diversão total, todos vão jogar É muito divertido de se brincar Diversão total Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca Ha, ha, ha Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Olha pra mim Veja a minha cara Ha, 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 ha Tão zangada Ha, ha, ha Veja a minha cara brava Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Olha pra mim Veja a minha cara Ha, ha, ha Tão contente Ha, ha, ha Veja a minha cara alegre Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Uh, uh, uh Olha pra mim Veja a minha cara Ha, ha, ha Tão tristinha Ha, ha, ha Veja a minha cara triste Ha, 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 ha Olha pra mim Veja a minha cara Ha, ha, ha Vamos fazer uma careta Ha, ha, ha Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Ha, ha, ha E aí E aí E aí E aí Wow Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Todos sorrindo Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem, vamos tentar outra vez Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Chegaram as férias, ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu bebezinho chora Eu bati minha cabeça e dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe, ha, 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 ha Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu anjinho chora Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe, ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ai meu joelho Por que está chorando Por que eu caí E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe, ha, ha, ha Crianças, crianças, ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o seu dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete Oh, não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários? Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! A A B B C C D D D D D E E F F G G H H H I I J J J K K L L M N N N N O O O P P P Q Q Q R R R S S S T T U U V V V W W W X X Y Y Y Z Z Z R A Que dia Maravilhoso Vamos lá Vamos brincar Lá vamos, nós lavamos, nós vamos nos divertir Olhem, acham que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem, vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar a sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudar? Pense, 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 meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa sabida Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir é só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos! Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho, não Não vai ficar sozinho, não Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça, não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Então vamos voar e brincar Se estiver triste, conte pra nós A gente vai se importar Se alguém vai se importar Se alguém está pra baixo Se alguém está pra baixo A gente anima, sabia? Pois somos todos amigos É somos sim É somos sim E você aí concorda? E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Se vemos alguém machucado Se vemos alguém machucado Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor não fique sozinho não Você tem a gente sim Pois somos todos amigos É somos sim É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Amarelo, azul, vermelho, verde Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Tá bem Aqui está Não, não, não Não preciso Não preciso Não preciso Não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Amarelo, amarelo Eu quero amarelo Eu quero amarelo Eu quero amarelo O vagão amarelo Amarelo, azul, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Azul, azul, azul Eu quero o azul O pirulito azul, eu quero o azul Por favor, me dá um copinho, um copinho, um copinho Não, 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 não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, verde e vermelho, qual a cor que você quer? Vermelho, vermelho, preciso do vermelho O copinho vermelho é esse que eu quero Por favor, um sapatinho, um sapatinho, um sapatinho Tá bem, aqui está Não, 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 eu não quero, eu não quero, eu não quero Amarelo, azul, verde e vermelho, qual a cor que você quer? Verde, 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 eu quero o verde O sapatinho verde é o que vou querer Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote Quem eu? Você sim, eu não Então quem? Julia Quem pegou o biscoito do pote? Julia pegou um biscoito do pote Quem eu? Você sim, eu não Quem pegou o biscoito do pote? Quem pegou o biscoito do pote? Ana pegou um biscoito do pote Quem eu? Você sim, eu não Quem pegou o biscoito do pote? Quem pegou o biscoito do pote? João pegou um biscoito do pote Quem eu? Você sim Tá bom, eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso, delicioso do pote Um abraço, me dá um abraço papai Um abraço, me dá um abraço mamãe Abrace um amigo, abrace uma amiga Abraça um amiguinho, eu te amo Se está triste Abra os braços para um abraço Que abraço fofo vai te deixar feliz Eu te amo Eu te amo Um abraço, me dá um abraço papai Um abraço, me dá um abraço mamãe Abrace um amigo, abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Abra os braços, abra os braços Abra os braços, dê um abração Que abraço lindo, cheio de ternura Eu te amo Um abraço Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abraçam Se abraçam Os pássaros com as nuvens Amo você Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Te amo Miau 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 Três gatinhos A brincar Muito curiosos Eles são Por todo lugar Eles vão Com fantasias fofas Pra brincar Miau 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 Um gatinho De olhos azuis Esqueceu de cuidar Por onde andar Teve um acidente Um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau 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 Um gatinho De olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar Perto da rede E por ajuda Precisou chamar Miau 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 Um gatinho De olhos castanhos De borboletas Foi correndo atrás E um tombo Então levou E não pôde correr mais Miau 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 Um gatinho De olhos azuis Um colchoneco Fosse enrolar Os outros gatinhos Quiseram também Não se via mais Quem dela Um gatinho de olhos verdes Foi na dama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam os adultos Com muita fome todos estavam Tigelas de leite receberam Miau, miau, miau Miau, 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 miau Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Tchau, tchau. Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! Vamos jogar as bolas na rede! Ok! Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola vermelha foi no gol Duraduradu Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola amarela vai no gol Duraduradu Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Leve a bola até a rede Uma bola, ela é verde Uma bola, ela é verde Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dá A bola verde vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola verde Jogamos com a bola verde Roli, 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 roli Leve a bola até a rede Uma bola, ela é azul Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dá A bola azul vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola azul Dala, 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 dala Na bola, dala, dala, dala Dala, 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 dala Awnie Oh! Oh, 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 oh Oh! Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou Tem um lobo mau Logo logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele, todo feliz O segundo porquinho juntou papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele, bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo logo o sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos, não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! Uau! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Nau, nau, nau Me diz quem eu sou É um cachorro? E é bem maroto E é bem maroto Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Aí vou eu Vejam só Me diz quem eu sou Me diz quem eu sou Me diz quem eu sou É um macaco E é engraçado Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Olá! Olá! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço É assim que eu faço Uh, uh, uh Me diz quem eu sou Você é esperto e sagaz Seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou Acertou Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio foi divertido Hahahaha 5, Little Monkey Hum Hum Uooooooow Hahahaha Ehehehe Hahahaha hahahahah Hahahaha Olha só, pessoal O que eu encontrei Cinco macaquinhos Ahahahahahaha Neste jogo, ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala Sem te desligar aqui e ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Neste jogo, ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho foi até a garagem Bagunçou tudo por ali O papai deu uma bronca O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho subiu na casinha Ou na beira e então caiu O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Epa, bananas Vamos devorar as bananas Wow! Wow! Oh! Yay! Hum! Hooray! Deissura ou travessura O que vai ser? Por um bolso eu vou agradecer Baby, it's falling Baby, it's falling Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso, você pode se divertir Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis, diga assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui é uma fatia de pepino Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis, diga assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui é um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho? Você gosta meu docinho? Você gosta meu docinho? Sim, ela é docinha Sim, ela é docinha Digo sim pra batata doce Vegetais são tão saudáveis, diga assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho? Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis, diga assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui é uma fatia de beterraba Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis, diga assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui é uma fatia de cenoura Você gosta meu docinho? Você gosta meu docinho? Sim, é doce e crocante Digo sim para cenoura Vegetais são tão saudáveis, diga assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta meu docinho? Sim, é delicioso Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Vamos fazer cookies Ok, mas territory Opa ABC TE F G H I J K, L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender Oh, 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 uau! Oh, uau! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S P, U, V W, X Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, L, M, N, O, P E, Z E, Z E, Z E, Z E, Z Aja! Uouuuuu! Uouuuu! 紅 Uouuuu! Uouuuu! Que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos Que dia é celebrar Crianças juntas Que alegria Vamos dar as mãos Que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos Que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura 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 Vamos dar as mãos Que dia é celebrar Feliz dia mundial Roda, roda A buzina do ônibus faz pipip Faz pipip Faz pipip A buzina do ônibus Faz pipip Faz pipip Faz pipip Sobe e desce Sobe e desce O bebê no ônibus Faz ue ue Faz ue ue Faz ue ue O bebê no ônibus Faz ue ue 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 Te amo, dizem te amo, os papais no ônibus Dizem te amo, te amo também Oh, já anoiteceu Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir É hora de dormir Não, 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 a gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar Dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim Olhe em seus brinquedinhos Eles já escovaram Os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo Bem limpinhos Todos os dentinhos Agora vamos enxáguar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se, é hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar, não quero drama Um, dois e três É tão fácil, vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha Vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu Pro quarto podem ir É hora de dormir Halloween, Halloween O que fazer? Escolher fantasias Pra mim e vocês Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal piratas? Que tal eu fiquei? Piratas não O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, cowboys? Experimentem! Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Halloween, Halloween O que pode ser? O Jack Lanterna Experimente! Yay! Hooray! Jack Lanterna Não O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim Agora, doçuras ou travessuras E mostrar nossas fantasias Pra todos Ah, Vem aqui! Aqui está! Legal! Trim, 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 Trim Trim, 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 Trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão Trim, 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 Trim Toco o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Aonde você está? Alô? Alô? Eu estou na sala Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô, o que tá fazendo agora? Alô, alô, tô montando um joguinho Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone, quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô, onde você está? Alô, alô, estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô, o que está fazendo? Alô, alô, tô fazendo sorvete Alô, 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 alô Oh, tá chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham, podemos brincar de faz de conta Faz de conta aqui Lava, lava em todo lugar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá, pulir bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá, pulir bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, tem um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Muitos anos de vida Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro banho Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Vamos comer Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô Pode abrir Uau! Várias bonecas de dinossauro Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Este é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro anda com quatro patas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada ele tem Nós adoramos dinossauros Pois podemos brincar dentro de casa Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, quê? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, o quê? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar? Posso ajudar? Mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar Vamos cuidar de você Vamos pôr band-aid no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar? Posso ajudar? Mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã Quero uma maçã Quero uma torta Pra você melhorar Posso ajudar? Mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vou cuidar de você, estar ao seu lado Se estiver mal, eu vou te alegrar Posso ajudar, mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você, vamos cuidar de você Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho, pegue a bola Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, tentando pegar Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, todos vão brincar Papai de bobinho, não vai ficar Mamãe de bobinho, tentando pegar Mamãe de bobinho, opa, de novo Mamãe de bobinho, todos vão brincar Mamãe de bobinho, não vai ficar E Johnny de bobinho, tentando pegar Johnny de bobinho, opa, de novo Ei, Johnny de bobinho, todos vão brincar Johnny de bobinho, não vai ficar Agora, vamos todos brincar Diversão total, todos vão jogar É muito divertido de se brincar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Hum, hum, hum Tão zangada Hum, hum, hum Veja minha cara brava Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Ha, 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 ha Tão contente Ha, ha, ha Veja minha cara alegre Ha, ha, ha Uh, 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 hum, hum Uh, uh, hum Olha pra mim Veja minha cara Jung, jung, jung Tão tristinha Uh, uh, hum Veja minha cara triste Hmm, jung, jung Olha pra mim Veja minha cara Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho 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 Ho, ho Ho, ho Ho, ho Ho, ho, ho Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Uhu Todos sorrindo Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem Vamos tentar outra vez Aza 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 Chegaram as férias Ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu bebezinho chora? Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe, ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu anjinho chora? Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe, ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ai meu joelho Por que está chorando? Por que eu caí? E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe, ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! A A A B B B C C C D D E E E F F G G H H K I I I J J J K K K L L L M N N N N O O O P P P Q Q Q R R R R S S T T T U U U V V W W W X X Y Y Y Z Z Z A Que dia Maravilhoso Vamos lá, vamos brincar Lá vamos, nós lavamos, nós vamos nos divertir Olhem, acho que o corvo está com sede, procurando por água aqui e ali, ele está fazendo cuá, 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 com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem, vou pegar uma jarra de água, isso vai ajudar a sede dele matar A boca do jarra é muito estreita, ele não consegue beber, o que a gente faz pra ajudá-lo? Pense, 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 meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo, pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa sabida Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho Não vai ficar sozinho não Pois somos tantos amigos É somos assim E você aí concorda Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos tantos amigos É somos assim E você aí concorda Então vamos voar de brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É somos assim E você aí concorda Então vamos voar de brincar Se estiver triste Conte pra nós A gente vai se importar Se alguém está pra baixo A gente anima, sabia? Pois somos todos amigos É somos assim E você aí concorda Então vamos voar de brincar Não se isole, não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É somos assim E você aí concorda Então vamos voar de brincar Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos É somos assim E você aí concorda Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor não fique sozinho não Você tem a gente sim Pois somos todos amigos É somos assim E você aí concorda Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Amarelo, azul, vermelho, verde Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Amarelo, azul, vermelho, verde Amarelo, azul, vermelho, verde É esse que eu quero Por favor me dá um pirulito Um pirulito, um pirulito Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Azul, azul, azul Eu quero o azul O pirulito, azul O pirulito, azul Eu quero o azul Por favor me dá um copinho Um copinho, um copinho Vermelho Não, não, não Não preciso, não Não preciso, não Não preciso Amarelo, azul, verde e vermelho Qual a cor que você quer? Vermelho, vermelho Preciso do vermelho O copinho vermelho é esse que eu quero Por favor, um sapatinho, um sapatinho, um sapatinho Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero, eu não quero Amarelo, azul, verde, vermelho, qual a cor que você quer? Verde, 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 eu quero o verde O sapatinho verde é o que vou querer Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Quem pegou o biscoito do pote? Julia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? Ana! Quem pegou o biscoito do pote? Ana pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? João! Quem pegou o biscoito do pote? João pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Tá bom, eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso, delicioso do pote Um abraço, me dá um abraço papai Um abraço, me dá um abraço mamãe Abrace um amigo, abrace uma amiga Abrace um amiguinho, eu te amo Se está triste Abra os braços para um abraço Que abraço fofo, vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço, me dá um abraço papai Um abraço, me dá um abraço mamãe Abrace um amigo, abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz, abra os braços Abra os braços, dê um abração Que abraço lindo, cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abraçam Se abraçam Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Te amo Wow 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 Miau, miau, miau Três gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão Com fantasias fofas pra brincar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos De borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Foi na grama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam Os adultos com muita fome Todos estavam Tigelas de leite Receberam Miau, miau, miau Miau, 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 miau Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é melhor forma de ajudar Tiga, 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 tiga Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando alguém não está bem, vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! Vamos jogar as bolas na rede Ok! Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola vermelha foi no gol Duraduradu Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola amarela vai no gol Duraduradu Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Leve a bola até a rede Uma bola, ela é verde Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dá A bola verde vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola verde Jogamos com a bola verde Roli, 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 roli Leve a bola até a rede Uma bola, ela é azul Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dá A bola azul vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola azul Tela, dala, dá Tela, dala, dá Tela, dala Hummm Awww 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 Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou Tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Mira vamos construir casas antes da Noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro Disse ele todo feliz O segundo porquinho juntou papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro Disse ele bem feliz O terceiro porquinho O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo, logo o sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente a casa de papel O peito estufou E gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser só comida Não, não vou ser só comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Miau, miau, miau Me diz quem eu sou É um cachorro É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou É um cachorro É um cachorro É um cachorro E é bem maroto Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Me diz quem eu sou Você é esperto e sagaz Seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Opa! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou Você é um tigre E gosta de ser livre Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Foi divertido Olha só pessoal O que eu encontrei Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar Um macaquinho Abriu o armário Bagunçou Tudo por ali A mamãe deu Uma bronca Nada de macaquices Aqui Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar Um macaquinho Foi para a sala Sem de desligar Aqui e ali A mamãe deu Uma bronca Nada de macaquices Aqui Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar O macaquinho O macaquinho Foi até a garagem Bagunçou Tudo por ali O papai Deu Uma bronca Nada de macaquices Aqui Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar Um macaquinho Se animou demais Numa brincadeira radical O papai Deu Uma bronca Nada de macaquices Aqui Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar O macaquinho O macaquinho Tudo na casinha Ou na beira E então caiu O papai Deu Uma bronca Nada de macaquices Aqui Eba Bananas Vamos devorar as bananas Tгу Eba Tuzu O sul ou travessura é o que vai ser Por um posto eu vou agradecer Feliz amor Doçura ou travessura é o que vai ser Por um doce eu vou agradecer Feliz amor Doçura ou travessura é o que vai ser Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura é o que vai ser Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso Você pode se divertir Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia De pepino Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui um pedaço de batata doce Aqui um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho Sim, ela é docinho Sim, ela é docinha Sim, ela é docinha Digo sim para batata doce Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui pegue um belo tomate Você gosta meu docinho Sim, é gostoso Sim é gostoso Velocinho Digo sim para o tomate Popeye Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis, diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui é uma fatia de beterraba Você gosta, meu docinho? Sim, é crocante, digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis, diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui é uma fatia de cenoura Você gosta, meu docinho? Sim, é doce e crocante, digo sim pra cenoura Vegetais são tão saudáveis, diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui é uma porção de milho doce Você gosta, meu docinho? Sim, é delicioso, digo sim pro milho doce Vamos fazer cookies! A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender Oh, 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 oh A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q-R-S-P-U-V-W-X-Y-Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q-R-S-P-U-V-W-X-Y-Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender E aí A-ha Uou! 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 Crianças juntas Que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos brincar, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Feliz Dia Mundial da Criança A roda do ônibus roda, roda Roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda Roda, roda A buzina do ônibus faz pipip Faz pipip, faz pipip Faz pipip, faz pipip O passageiro sobe e desce O passageiro sobe e desce O bebê no ônibus faz ué O bebê no ônibus faz ué ué O bebê no ônibus faz ué ué Faz ué ué As mamães fazem Shhh 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 Os papais fazem Shhh shhh As mamães no ônibus Dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Os papais no ônibus dizem te amo, te amo também Oh, já anoiteceu Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir, é hora de dormir Não, 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 a gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar, dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim, olha em seus brinquedinhos Eles já escovaram os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo, bem limpinhos Todos os dentinhos Agora vamos enxáguar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se, é hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar, não quero drama Um, dois e três É tão fácil, vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha vitória Da pequena coelha vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida O lava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Halloween Halloween, Halloween O que fazer? Escolher fantasias Pra mim e vocês Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal piratas? Que tal eu fiquei? Piratas não O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, cowboys? Experimentem! Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Halloween, Halloween O que pode ser? O Jack Lanterna Experimente! Yay! Hooray! Jack Lanterna Jack Lanterna Não O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim Agora, tosturas ou travessuras E mostrar nossas fantasias Pra todos Ah, vem aqui! Aqui está! Legal! Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos Estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos Estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão Trim, 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 trim Trim, 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 trim Paga o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos Estão ao telefone Alô, alô, aonde você está? Alô, alô, eu estou na sala Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô, o que tá fazendo agora? Alô, alô, tô montando um joguinho Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô, onde você está? Alô, alô, estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô, o que está fazendo? Alô, alô, estou fazendo sorvete Alô, 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 alô Alô, 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 alô Oh! Tá chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham, podemos brincar de faz de conta Faz de conta que Lava, lava em todo lugar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pulir bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pulir bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, dê um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns 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 pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro banho! Adoro levar brinquedos e brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses Bebê, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Tô com fome Vamo comer Os tubarões tão cheios Os tubarões tão cheios Os tubarões tão cheios Os tubarões tão cheios Adeus tubarões Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau, várias bonecas de dinossauro Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês Este é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês O estegossauro anda com quatro passas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês O pterossauro tem pescoço longo E se curva para bigar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês O pterossauro é fenomenal O pterossauro é fenomenal Mas é rápido e muito ágil Ele ultrapassa todos E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês Triceratops Tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada Ele tem Nós adoramos Dinossauros Pois podemos brincar Dentro de casa Um pequeno Dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos Dez pequenos Dez pequenos Nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos Seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos Três pequenos Dois pequenos carros Um pequeno Que? Um pequeno Dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos carros Dois pequenos Dez pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos Seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos Três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno quê? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar Mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar Vamos cuidar de você Vamos por mandate no seu dodói Pra você Pra você Melhorar Posso ajudar Rosário Mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã, quero uma torta Pra você melhorar Posso ajudar? Mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vou cuidar de você, estar ao seu lado Se estiver mal, eu vou te alegrar Posso ajudar? Mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho, pegue a bola Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, tentando pegar Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, todos vão brincar Papai de bobinho, não vai ficar Mamãe de bobinho, tentando pegar Mamãe de bobinho, opa, de novo Mamãe de bobinho, todos vão brincar Mamãe de bobinho, todos vão brincar Mamãe de bobinho, não vai ficar E Johnny de bobinho, tentando pegar Johnny de bobinho, opa, de novo E Johnny de bobinho, todos vão brincar Johnny de bobinho, não vai ficar Agora vamos todos brincar Diversão total, todos vão jogar É muito divertido de se brincar E Johnny de bobinho, tentando pegar Mamãe de bobinho, tentando pegar Mamãe de bobinho, tentando pegar Comentando pegar Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Hum, hum, hum Tão zangada Hum, hum, hum Veja minha cara brava Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Ha, 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 ha Tão contente Ha, ha, ha Veja minha cara alegre Ha, ha, ha Ah, ah, ha, 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 ha Ha, 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 ha Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Hum, hum, hum Tão tristinha Hum, hum, hum Veja minha cara triste Olha pra mim Veja minha cara Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho 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 Ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Todos sorrindo Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem Vamos tentar outra vez Yeah! Chegaram as férias, ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu bebezinho chora? Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu anjinho chora? Eu machuquei minha cabeça Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ai, meu joelho Por que está chorando? Por que eu caí? E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o seu Dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus Caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete, ônibus É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros marcadores, diários Livros marcadores, diários, não É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Agora vamos catar as coisas Coloque nesse armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! A A A B B B C C D D E E F F G G H H K I I I J J J K K K L L L M N N N N O O O P P P Q Q Q R R S S S T T U U U V V V W W W X X Y Y Y Z Z Z D V A Que dia Maravilhoso Vamos lá Vamos brincar Lavamos, nós lavamos, nós vamos nos divertir Olhem, acho que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar a sede dele matar A boca da jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense, 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 meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa sabida Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos 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 Um centavo, dois centavos Pães quentinhos 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 Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho, não Não vai ficar sozinho, não Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça, não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se estiver triste, conte pra nós A gente vai se importar Se alguém está pra baixo A gente anima, sabia? Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não se isole, não Não se isole, não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se vemos alguém machucado Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor, não fique sozinho, não Você tem a gente, sim Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Amarelo, azul, vermelho, verde Amarelo, azul, vermelho, verde Por favor, me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Seu trenzinho Tá bem, aqui está Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer Amarelo, amarelo, eu quero amarelo O vagão amarelo é esse que eu quero Por favor, me dá um pirulito Por favor, me dá um pirulito Um pirulito, um pirulito Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer Azul, azul, azul Eu quero o azul O pirulito azul Por favor, me dá um copinho Um copinho, um copinho Um copinho Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer Vermelho, vermelho Eu preciso do vermelho O copinho vermelho É esse que eu quero Por favor, um sapatinho Um sapatinho, um sapatinho Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho verde É o que vou querer Quem pegou o biscoito do pote Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Quem pegou o biscoito do pote Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Ana Ana pegou um biscoito do pote Quem? Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? João Quem pegou o biscoito do pote? João pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Tá bom Eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso Delicioso do pote Um abraço Me dá um abraço papai Um abraço Me dá um abraço mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços para um abraço Que abraço fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço Me dá um abraço papai Um abraço Me dá um abraço mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Se está feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abraçam Se abraçam os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você E diga amo você Dê um abraço Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Te amo E diga amo você É! Uau! Uau! Miau! 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 Três gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão Com fantasias fofas pra brincar Miau! 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 Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar por onde amar Teve um acidente e um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau! 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 Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau! 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 Um gatinho de olhos castanhos De borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau! 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 Um gatinho de olhos azuis Num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau! 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 Um gatinho de olhos verdes Foi na gama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau! 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 Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam Os adultos com muita fome Todos estavam Tigelas de leite receberam Miau! 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 Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Tchau 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 Quando alguém não está bem Vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Tchau 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 Com amigos ao redor A vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! Vamos jogar as bolas na rede Ok Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar Dura, 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 du A bola vermelha foi no gol Dura, 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 du Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Uma bola amarela Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Dura, 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 du A bola amarela vai no gol Dura, 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 du Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Leve a bola até a rede Uma bola ela é verde Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dala A bola verde vai no gol Dala, dala, dala Jogamos com a bola verde Role, 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 role Leve a bola até a rede Uma bola ela é azul Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dala A bola azul vai no gol Dala, dala, dala Jogamos com a bola azul Jogamos com a bola azul Ah 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 Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou, tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele todo feliz O segundo porquinho juntou papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele, bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo o sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos Não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Miau, miau, miau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Ah, 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 ah Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Au, au, au Me diz quem eu sou É um cachorro E é bem maroto Ah, 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 ah Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Au, 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 au Me diz quem eu sou É um macaco E é engraçado Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Au, 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 au Au, au, au Me diz quem eu sou Você é esperto e sagaz Seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou Você é um tigre E gosta de ser livre Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Foi divertido Olha só pessoal, o que eu encontrei Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr Subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquinhos aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr Subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala Um macaquinho foi para a sala Sem de desligar a cria ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquinhos aqui Cinco macaquinho Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho Um macaquinho foi até a garagem Bagunçou tudo por ali O papai deu uma bronca Nada de macaquinhos aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaquinhos aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho subiu na casinha Ou na beira e então caiu O papai deu uma bronca Nada de macaquinhos aqui Epa, bananas Vamos devorar as bananas Wow! Wow! Hooray! Travessura ou travessura, o que vai ser? Por um bolso eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um bolso eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um bolso eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um bolso eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso, você pode se divertir Você conhece, você sabe o que é? Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Tira assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia De pepino De pepino Você gosta Meu docinho Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Batatas Sempre que eu te oferecer Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho Sim Num Ela é docinha Sim ela é docinha Digo sim pra batata doce Vegetais são tão saudáveis, diga assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho? Sim, é gostoso, diga assim para o tomate Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis, diga assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui uma fatia de beterraba Você gosta meu docinho? Sim, é crocante, digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis, diga assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui uma fatia de cenoura Você gosta meu docinho? Sim, é doce e crocante, digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis, diga assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta meu docinho? Sim, é delicioso, digo sim pro milho doce Vamos fazer cookies Olá! Olá! A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender Vem cantar junto pra aprender Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V E, F, I, J, E, F, G Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, O, P A, B, S, I, Z Yaaay A-ha Wow hell Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos brincar, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Feliz Dia Mundial da Criança A roda do ônibus roda roda A roda do ônibus roda roda A buzina do ônibus faz pipip Faz pipip, faz pipip A buzina do ônibus faz pipip Faz pipip O passageiro sobe e desce O passageiro sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce O bebê no ônibus faz ué ué Faz ué ué Faz ué ué O bebê no ônibus faz ué ué Faz ué ué As mamães fazem Os papais fazem As mamães no ônibus dizem te amo Dizem te amo, dizem te amo Os papais no ônibus dizem te amo, te amo também Oh, já anoiteceu Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir, é hora de dormir Não, 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 a gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar Dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim Olhe em seus brinquedinhos Eles já escovaram os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo Bem limpinhos Todos os dentinhos Agora vamos enxáguar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se, é hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar, não quero drama Um, dois e três É tão fácil, vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha Vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Halloween, Halloween O que fazer? Escolher fantasias Pra mim e vocês Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal piratas? Que tal eu fiquei? Piratas não Que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, cowboys? Experimentem! Cowboys, não O que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal, gatinhos? Experimentem! Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim! Halloween, Halloween, o que pode ser? O Jack Luterna, experimente! Hooray! Jack Luterna, não O que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver! Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim! Agora, doçuras ou travessuras E mostrar nossas fantasias pra todos! Hehehehe 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 Ah! Vem aqui! Aqui está! Legal! Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Estou brincando de montão Trim, 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 trim Trim, 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 trim Paga o telefone Quem pode ser? Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Aonde você está? Alô? Alô? Eu estou na sala Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Estou montando um joguinho Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Onde você está? Alô? Alô? Estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo? Alô? Alô? Estou fazendo sorvete Alô? 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 Faz de conta que lava, lava em todo lugar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pule bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pule bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava no chão O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, dê um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Parabéns pra você 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 Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro banho Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o tubarão Lá vai o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão aplicar Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Vamos comer Os tubarões tão cheios Os tubarões tão cheios Os tubarões tão cheios Adeus tubarões Adeus tubarões Adeus tubarões Adeus tubarões Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau, várias bonecas de dinossauro Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês O estegossauro anda com quatro patas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês O pterossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês O pterossauro é fenomenal O pterossauro é fenomenal Mas é rápido e muito ágil Ele ultrapassa todos E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês Triceratops tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada ele tem Nós adoramos dinossauros Pois podemos brincar dentro de casa Um pequeno, dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, que? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, que? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar Vamos cuidar de você Vamos por manade Vamos por manade no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome E quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã Quero uma torta Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vou cuidar de você Estar ao seu lado Se estiver mal Eu vou te alegrar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Papai de Rupinho Papai de Rupinho Pegue a bola Papai de Rupinho Opa, de novo Papai de Rupinho Tentando pegar Papai de Rupinho Opa, de novo Papai de Rupinho Todos vão brincar Papai de Rupinho Papai de Rupinho Não vai ficar Papai de Rupinho Não vai ficar Mamãe de Rupinho Papai de Rupinho Opa, de novo Papai de Rupinho Todos vão brincar Mamãe de Rupinho Mamãe de Rupinho Ei, Johnny de Rupinho Johnny de Rupinho Todos vão brincar Johnny de Rupinho Não vai ficar Agora vamos todos brincar Diversão total Todos vão jogar É muito divertido De se brincar Legenda Adriana Zanotto Filho, filho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Filho, filho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Hum, hum, hum Tão zangada Hum, hum, hum Veja minha cara brasa Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Ha, ha, ha Tão contente Ha, ha, ha Veja minha cara alegre Ha, ha, ha Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Ha, 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 ha Tão tristinha Ha, 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 ha Veja minha cara triste Ha, 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 ha Olha pra mim Veja minha cara Ho, ho, hum Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Todos sorrindo Tudo bem, vamos tentar outra vez Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem, vamos tentar outra vez Chegaram as férias Chegaram as férias, ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu bebezinho chora Eu bati minha cabeça e dói muito mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou Não é? Não é? Melhorou mamãe, ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Mamãe, 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 ha, 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 ha Mamãe, 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 ha, 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 ha Quem vai ajudar é só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe! Ha, ha, ha! Crianças, crianças, ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha! Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete Oh, não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! A A A B B B C C C D D E E E F F G G H H K I I I J J K K K L L L M N N N N O O O P P P Q Q R R R R S S S T T U U U V V V W W W X X Y Y Y Z Z Z Ah, que dia maravilhoso! Vamos lá, vamos brincar! Lavamos nós, lavamos nós, vamos nos divertir! Olhem, acho que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar a sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudar? Pense, 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 meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa sabida Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pras suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pras suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pras suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pras suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho não Não vai ficar sozinho não Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Não se isole não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Vamos ser bons amiguinhos Amarelo Amarelo Azul Vermelho Verde Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho Seu trenzinho Seu trenzinho Seu trenzinho Tá bem? Aqui está Não, não, não Não preciso Não preciso Não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Amarelo 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 Eu quero Amarelo O vagão Amarelo É esse que eu quero Por favor me dá um pirulito Um pirulito Um pirulito Tá bem Aqui está Não, não, não Eu não quero Eu não quero Eu não quero Amarelo Azul Vermelho Verde Qual a cor que você quer? Azul 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 Eu quero O azul O pirulito Azul Eu quero O azul Por favor me dá um copinho Um copinho Um copinho Não, não, não Não preciso Não preciso Não preciso Amarelo Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Vermelho Vermelho Preciso Do vermelho O copinho Vermelho É esse que eu quero Por favor Por favor Um sapatinho Um sapatinho Um sapatinho Tá bem Aqui está Não, não, não Eu não quero Eu não quero Eu não quero Amarelo Amarelo Azul Verde Vermelho Qual a cor que você quer? Verde 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 Eu quero O verde O sapatinho Verde É o que vou Querer Quem pegou O biscoito Do pote Lucas pegou Um biscoito Do pote Quem? Eu Você sim Eu não Então Quem? Júlia Quem pegou Um biscoito Do pote Júlia pegou Um biscoito Do pote Quem? Eu Você sim Eu não Então Quem? Ana Quem pegou Um biscoito Do pote Ana Já pegou Um biscoito Do pote Quem? Eu Você sim Eu não Então Quem? João Quem pegou Um biscoito Do pote João pegou Um biscoito Do pote Quem? Eu Você sim Tá bom Eu peguei O biscoito Eu peguei O biscoito Do pote Biscoito Delicioso Delicioso Do pote Um abraço Um abraço Me dá um abraço Papai Um abraço Me dá um abraço Mamãe Abrace um amigo Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços Abra os braços Tá feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abracem Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Te amo Tchau Tchau E aí E aí Mãe Mãe E aí E aí Wow Wow Miau Miau Três gatinhos A brincar Muito curiosos Eles são Por todo lugar Eles vão Com fantasias fofas Pra brincar Miau 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 Um gatinho De olhos azuis Esqueceu de cuidar Por onde andar Teve um acidente Um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau 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 Um gatinho De olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar Perto da rede E por ajuda Ela precisou chamar Miau 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 Um gatinho De olhos castanhos De borboletas Foi correndo atrás E um tombo E um tombo Então levou E não pôde correr mais Miau 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 Um gatinho De olhos azuis Num colchonete Fosse enrolar Os outros gatinhos Quiseram também Não se via mais Quem era quem Miau 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 Um gatinho De olhos verdes Foi na grama Deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo Voltou a ficar Miau 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 Um gatinho De olhos castanhos Foi ver o que faziam Os adultos Com muita fome Todos estavam Tigelas de leite Receberam Miau 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 Quando alguém não está bem Vai e diga olá Ser gentil é melhor forma de ajudar Miau 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 Quando alguém não está bem Vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Vamos jogar as bolas na rede Ok Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar Dura, dura, du A bola vermelha foi no gol Dura, dura, du Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Dura, dura, du A bola amarela vai no gol Dura, dura, du Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Leve a bola até a rede Uma bola, ela é verde Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dá A bola verde vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola verde Rola, 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 rola Leve a bola até a rede Uma bola, ela é azul Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dá A bola azul vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola azul Dala, 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 rola A bola azul vai no gol Dala, 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 rola Awww... Awww... Ah! Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava a os espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou Tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele todo feliz O segundo porquinho juntou papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo, logo o sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar Vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos Cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos Não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! 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 Miau, miau, me diz quem eu sou É um gatinho fofo e bem dorminhoco Sim, eu sou, acertou, aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só, é assim que eu faço Me diz quem eu sou É um cachorro e é bem maroto Sim, eu sou, acertou, aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só, é assim que eu faço U, u, a, 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 me diz quem eu sou É um macaco e é engraçado Sim, eu sou, acertou, aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só, é assim que eu faço U, 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 me diz quem eu sou Você esperta e sagaz, seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou, acertou, aqui está o prêmio U, 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 u Foi divertido! Olha só, pessoal! O que eu encontrei! Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho abriu o armário Pagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala Sem te desligar Sem te desligar Aqui e ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho Um macaquinho Um macaquinho Um macaquinho Foi até a garagem Bargunçou tudo por ali O papai deu uma bronca Nada de macaques Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar O macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaques Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar O macaquinho Pudeu na casinha Ou na beira E então caiu O papai Deu uma bronca Nada de macaques Cinco macaques Eba! Bananas! Vamos devorar as bananas! Vamos devorar as bananas! Hooray! Possura ou travessura, o que vai ser? Por um poço eu vou agradecer Uhul! Felicidade! Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso, você pode se divertir Você conhece, você sabe o que é? Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Tira sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia De pepino Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho? Você gosta meu docinho? Você gosta meu docinho? Sim, ela é docinha Sim, ela é docinha Digo sim pra batata doce Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Vegetais Sempre que eu te oferecer Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho? Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece Você conhece Você sabe O que é Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia Aqui é uma fatia de beterraba Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia de cenoura Aqui é uma fatia de cenoura Você gosta meu docinho? Sim, é doce e crocante Digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta meu docinho? Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Vamos fazer cookies Vamos fazer cookies H, I, J, K, L, M, 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 O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Lom e Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender Vem cantar junto pra aprender Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, L, M, N, O, P E, A, B, C, L, M, N, O, P Crianças juntas Que alegria Vamos dar as mãos Que dia celebrar Crianças juntas Quanta fofura Vamos dar as mãos Que dia celebrar E, A, B, C, L, M, N, O, P E, A, B, C, L, M, N, O, P Crianças juntas Que alegria Vamos dar as mãos Que dia celebrar Crianças juntas Quanta fofura Vamos dar as mãos Que dia celebrar Crianças juntas Crianças juntas Que alegria Vamos brincar E o dia celebrar Crianças juntas Crianças juntas Quanta fofura Vamos dar as mãos Que dia celebrar Crianças juntas Que alegria Vamos dar as mãos Que dia celebrar Crianças juntas Crianças juntas Quanta fofura Vamos dar as mãos Que dia celebrar Crianças juntas Feliz Dia Mundial da Criança Feliz Dia Mundial da Criança Roda, Roda, Roda Roda, 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 Roda A roda do ônibus Roda, 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 Roda A buzina do ônibus Faz Pip Pip Faz pipi, faz pipi, a buzina do ônibus Faz pipi, faz pipi O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce, sobe e desce O bebê no ônibus faz uê uê, faz uê uê, faz uê uê O bebê no ônibus faz uê uê, faz uê uê As mamães fazem Os papais fazem As mamães no ônibus Dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Os papais no ônibus Dizem te amo Te amo também Oh, já anoiteceu Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir É hora de dormir Não, não, não A gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar Dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim Olhe em seus brinquedinhos Eles já escovaram Os dentinhos Lembrem-se É hora de dormir Pra cima e pra baixo Bem limpinhos Todos os dentinhos Agora vamos Enxáguar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se É hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar Não quero drama Um, dois e três É tão fácil Vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Halloween, halloween O que fazer? Escolher fantasias Pra mim e vocês Halloween, halloween O que pode ser? Que tal piratas? Que tal eu fiquei? Piratas, não O que mais pode ser? Halloween, halloween O que pode ser? Que tal, cowboys? Experimentem Halloween, halloween O que pode ser? Que tal, gatinhos? Experimentem Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Halloween, halloween O que pode ser? O Jack Lanterna Experimente Jack Lanterna Não O que mais pode ser? Halloween, halloween Halloween, halloween O que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim Ficou legal pra mim Toçuras ou travessuras E mostrar nossas fantasias Pra todos Ah! Vem aqui! Aqui está! Legal! Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Estou brincando de montão Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Aonde você está? Alô? Alô? Eu estou na sala Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Estou montando um joguinho Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Onde você está? Alô? Alô? Estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo? Alô? Alô? Estou fazendo sorvete Uau! Oh! Está chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham! Podemos brincar de faz de conta Faz de conta aqui Lava, lava em todo lugar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá, pulir bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvi-la estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá, pulir bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvi-la estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, tem pulão Consegue ouvi-la estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro banho Adoro levar brinquedos e brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho, tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo, dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho, três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão, quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo, cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga, seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim, sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho, oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo, nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho, dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha 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 Tenho todos esses Bebê tubarão Mamãe tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Tô com fome, tuturuturu Vamos comer, tuturuturu Os tubarões tão cheios Tô com fome, tuturuturu Adeus tubarões Tô com fome, tuturuturu Adeus tubarões Tô com fome, tuturuturu Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau, vários bonecos de dinossauro Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro anda com quatro patas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O mito mimos não é grande Mas é rápido e muito ágil Ele ultrapassa todos E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada ele tem Nós adoramos dinossauros Pois podemos brincar dentro de casa Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno que? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, oito pequenos carros Dez pequenos, oito pequenos carros Dez pequenos, oito pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos carros Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar, mamãe Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar Vamos cuidar de você Vamos pôr mandate no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã, quero uma torta Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vou cuidar de você Vou cuidar de você Estar ao seu lado Se estiver mal, eu vou te alegrar Posso ajudar, mamãe? Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho Pegue a bola Papai de bobinho Opa! De novo! Papai de bobinho Papai de bobinho Tentando pegar Papai de bobinho Opa! De novo! Papai de bobinho Todos vão brincar Papai de bobinho Não vai ficar Mamãe de bovinho Tentando pegar Mamãe de bovinho Opa! De novo! Mamãe de bovinho Todos vão brincar Mamãe de bovinho Não vai ficar Jolie, bovinho Tentando pegar Jolie de bovinho Opa! De novo! Jolie de bovinho Todos vão brincar Jolie de bovinho Não vai ficar Agora vamos todos brincar Diversão total Todos vão jogar É muito divertido De se brincar Jolie de bovinho Jolie de bovinho Jolie de bovinho Filho, filho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, 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 ha Filho, filho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Uau! Ha, ha, ha Yei! Ha, ha, ha Ha, ha Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Hum, hum, hum Tão zangada Hum, hum, hum Veja minha cara brava Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Ha, ha, ha Tão contente Ha, ha, ha Ha, ha, ha Veja minha cara alegre Ha, ha, ha 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 Ha, 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 ha Uh, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Tão tristinha Veja minha cara triste Olha pra mim Veja minha cara Vamos fazer uma careta Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Todos sorrindo A, a, a ti Tudo bem Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem Vamos tentar outra vez Começar essa tira Um abraço Chegaram as férias Ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu bebezinho chora? Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu anjinho chora? Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ai, meu joelho Por que está chorando? Porque eu caí E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua Agora o seu dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete Oh, não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! Isso! É! A A A B B C C D D E E F G H H K I I I J J K K K L L L M N N N N O O O P P P Q Q Q R R S S S T T U U U V V V W W W X X Y Y Y Z Z Z V Que Dia Maravilhoso Vamos lá Vamos brincar Lá vamos nós lavamos nós vamos nos divertir Olhem, acham que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem, vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar A sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense, pense, pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo, pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa sabida Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos 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 Um centavo, dois centavos Pães quentinhos 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 Quando você traz um lanche, é legal dividir se puder Pois somos todos amigos, é somos sim E você aí concorda, então vamos tomar e brincar Não vá ficar brincando sozinho, assim não tem graça não Quando pensar numa brincadeira, não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos, é somos sim E você aí concorda, então vamos tomar e brincar Se estiver triste, conte pra nós, a gente vai se importar Se alguém está pra baixo, a gente anima, sabia? Pois somos todos amigos, é somos sim E você aí concorda, então vamos tomar e brincar Não se isole não, converse com alguém E se se sente bem contente, fale pra toda gente Pois somos todos amigos, é somos sim E você aí concorda, então vamos tomar e brincar Se vemos alguém machucado, é hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar, tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos, é somos sim E você aí concorda, então vamos tomar e brincar Vamos ser bons amiguinhos Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor, não fique sozinho não Você tem a gente sim Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda, então vamos pular e brincar Amarelo, azul, vermelho, verde Por favor, me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Tá bem, aqui está Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Amarelo, amarelo, eu quero amarelo O vagão, amarelo, é esse que eu quero Por favor, me dá um pirulito Um pirulito, um pirulito Tá bem, aqui está Não, 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 não Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Azul, azul, azul Eu quero o azul O pirulito azul Eu quero o azul Por favor, me dá um copinho Um copinho, um copinho Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Vermelho, vermelho Preciso do vermelho O copinho vermelho É esse que eu quero Por favor, um sapatinho Um sapatinho, um sapatinho Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho verde É o que vou querer Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Quem pegou o biscoito do pote? Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Ana A Ana pegou um biscoito do pote? Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Ei, João Quem pegou o biscoito do pote? João pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Tá bom, eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso Delicioso do pote Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços para um abraço Que abraço fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abracem Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Te amo Um abraço Boa Boa Miau, miau, miau Três gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão Com fantasias fofas pra brincar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos De borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Foi na grama deitos foi na grama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam Os adultos com muita fome Todos estavam Tigelas de leite Receberam Miau, miau, miau Miau, 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 miau Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Tintil é a melhor forma de ajudar Tintil é a melhor forma de ajudar Tintil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem, vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! Vamos jogar as bolas na rede Ok! Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola vermelha foi no gol Duraduradu Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola amarela vai no gol Duraduradu Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Leve a bola até a rede Uma bola ela é verde Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dá A bola verde vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola verde Role, 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 role Leve a bola até a rede Uma bola ela é azul Essa aqui eu vou jogar Dala, 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 dá A bola azul vai no gol Dala, 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 dá Jogamos com a bola azul A bola azul vai no gol 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 Três porquinhos viviam na floresta, dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar e a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho e sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou, tem um lobo mau, logo logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis e construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele todo feliz O segundo porquinho juntou papelão e montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele, bem feliz O terceiro porquinho blocos usou e muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo o sol se pôs e a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo e parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! 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 Uau! Ai, vou eu Vejam só É assim que eu faço Miau, miau, miau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou, acertou, aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só, é assim que eu faço Me diz quem eu sou É um cachorro e é bem maroto Sim, eu sou, acertou, aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só, é assim que eu faço U, u, a, 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 me diz quem eu sou É um macaco e é engraçado Sim, eu sou, acertou, aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só, é assim que eu faço U, 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 me diz quem eu sou Você é esperto e sagaz, seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou, acertou, aqui está o prêmio U, 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 u Foi divertido! Olha só pessoal, o que eu encontrei! Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala Sem de desligar a cria ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho O macaquinho foi até a garagem Ganhar ou perder Ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho O macaquinho se deu uma casinha Ou na beira e então caiu O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Eba bananas Vamos devorar as bananas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O Halloween pode parecer assustador, mas se você for corajoso, você pode se divertir! Você conhece, você sabe o que é? Sim, eu sei, são vegetais! Vegetais são tão saudáveis, tira sim pros vegetais! Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar! Aqui é uma fatia de pepino! Você gosta meu docinho! Você gosta meu docinho? Sim, é crocante! Digo sim para pepino! Vegetais são tão saudáveis, diga sim pros vegetais! Sempre que eu te oferecer, sempre que eu te oferecer, você deve aceitar! Aqui um pedaço de batata doce! Você gosta meu docinho! Você gosta meu docinho? Sim, ela é docinha! Digo sim pra batata doce! E se você gosta de bebê! Vegetais são tão saudáveis, tira sim pros vegetais! Eita meio que a batata doce! Eita, tira! Sim, para o tomate Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia de beterraba Você gosta, meu docinho? Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia de cenoura Você gosta, meu docinho? Sim, é doce e crocante Digo sim para cenoura Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta, meu docinho? Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Vamos fazer cookies A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender O, U, 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 U U, V, W, X, Y, Z, esse é o ABC, vem cantar junto pra aprender. Esse é o ABC, vem cantar junto pra aprender. E aí, vem cantar junto pra aprender. U, V, W, X, Y, Z, esse é o ABC, vem cantar junto pra aprender. Yeah! Wow! 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 Yeah! Hurray! Uhul! 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 Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos e o dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos e o dia é celebrar Feliz Dia Mundial da Criança! A roda do ônibus roda, roda A buzina do ônibus faz pipip Faz pipip, faz pipip A buzina do ônibus faz pipip, faz pipip O passageiro sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce O bebê no ônibus faz ue ue, faz ue ue, faz ue ue O bebê no ônibus faz ue ue, faz ue ue As mamães fazem shh, 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 shh Os papais fazem shh, 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 shh As mamães no ônibus dizem te amo, dizem te amo, dizem te amo Os papais no ônibus dizem te amo, te amo também Oh, já anoiteceu! Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir, é hora de dormir Não, 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 a gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão, ainda não acabamos não É hora de escovar, dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim, olhem seus brinquedinhos Eles já escovaram os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo, bem limpinhos Todos os dentinhos Todos os dentinhos Agora vamos enxáguar Dentes brancos vão ficar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se, é hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar, não quero drama Um, dois e três É tão fácil, vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha Vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Hahahaha Halloween, Halloween O que fazer? Escolher fantasias Pra mim e vocês Hahahaha Hahahaha Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal piratas? Que tal eu fiquei? Hahahaha Hahahaha Piratas não Hahahaha Que mais pode ser? Hahahaha 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 Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, cowboys? Experimentem! Hahahaha Ha! Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal, gatinhos? Experimentem! Vou ser uma gatinha fofa! Ficou legal pra mim! Halloween, Halloween, o que pode ser? O Jack e Lanterna, experimente! Jack e Lanterna não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver! Eu vou ser um astronauta! Ficou legal pra mim! Hahaha! Hahaha! Agora, tosuras ou travessuras! E mostrar nossas fantasias pra todos! Hahaha! Hahaha! Ah, vem aqui! Aqui está! Legal! Tchau! Trim, 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 trim! Trim, 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 trim! Toca o telefone! Quem pode ser? Deixa eu atender! Dois bebezinhos estão ao telefone! Alô? Alô? Como vai? Estou bem! E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone! Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão! Trim, 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 trim! Trim, 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 trim! Paca o telefone! Quem pode ser? Deixa eu atender! Dois bebezinhos estão ao telefone! Alô? Alô? Aonde você está? Alô? Alô? Eu estou na sala! Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que tá fazendo agora? Alô? Alô? Tô montando um joguinho Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Onde você está? Alô? Alô? Estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo? Alô? Alô? Tô fazendo sorvete Alô? 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 Al Faz de conta que lava, lava em todo lugar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pule bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pule bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, dê um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho Acho que precisa de um banho agora Adoro banho Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banho Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele O tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela A tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele O polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Vamos comer Vamos comer Os tubarões estão cheios Tubarões tão cheios Tô com fome Tubarões tão cheios Tô com fome Tubarões tão cheios Adeus tubarões Tô com fome Adeus tubarões Tô com fome Adeus tubarões Tô com fome Adeus tubarões Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau! Várias bonecas de dinossauro! Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro anda com quatro patas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é pouco Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O mito Mimos não é grande Mas é rápido e muito ágil Ele ultrapassa todos E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops Tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada Ele tem Nós adoramos Dinossauros Pois podemos brincar Dentro de casa Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dois pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno O que? Um pequeno Dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno O que? Um pequeno Dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo Você se machucou, mamãe? Um pouco bebê Posso ajudar? Mamãe? Mamãe, mamãe? Mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar Vamos cuidar de você Vamos pôr Monday no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar? Mamãe Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã, quero uma torta Pra você melhorar Posso ajudar? Mamãe Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vou cuidar de você Estou ao seu lado Se estiver mal Eu vou te alegrar Posso ajudar? Mamãe Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho Pegue a bola Papai de bobinho Opa! De novo Papai de bobinho Tentando pegar Papai de bobinho Opa! De novo Papai de bobinho Todos vão brincar Papai de bobinho Não vai ficar Não vai ficar Mamãe de bobinho Mamãe de bobinho Tentando pegar Mamãe de bobinho Opa! De novo Mamãe de bobinho Mamãe de bobinho Todos vão brincar Mamãe de bobinho Mamãe de bobinho Não vai ficar Mamãe de bobinho Johnny de bobinho Tentando pegar Johnny de bobinho Opa! De novo! Johnny de bobinho Todos vão brincar Johnny de bobinho Johnny de bobinho Não vai ficar Agora vamos todos brincar Diversão total Diversão total Todos vão jogar É muito divertido De se brincar Diversão total Diversão total Diversão total Diversão total Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Uau! 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 Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Todos sorrindo Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem, vamos tentar outra vez Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem, vamos tentar outra vez Chegaram as férias Chegaram as férias, ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu bebezinho chora Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou Não é? Melhorou, mamãe, ha, 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 ha Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu anjinho chora Eu machuquei Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou Não é? Melhorou, mamãe, ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ai meu joelho Por que está chorando? Porque eu caí E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou Não é? Melhorou, mamãe, ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o seu dodói melhorou Não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões E tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete Oh, não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! A A A B B B C C C D D E E F F F G G H H H I I J J J K K K K L L L M N N N N O O P P P Q Q Q R R R S S S T T U U U V V W W W X X Y Y Y Z Z Z Mo Y Vamos a Lá 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 Achou que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar a sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense em, pense em, pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa sabida Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos 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 Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho Não vai ficar sozinho não Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Se estiver triste conte pra nós A gente vai se importar Se alguém está pra baixo A gente anima, sabia? Pois somos todos amigos Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Não se isole não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Se vemos Se vemos alguém machucado Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos voar e brincar Vamos voar e brincar Sina Vamos voar e brincar Então vamos pular e brincar! Amarelo, azul, vermelho, verde! Por favor, me dá o seu trenzinho, seu trenzinho, seu trenzinho! Tá bem! Aqui está! Não, não, não! Não preciso, não preciso, não preciso! Amarelo, azul, vermelho, verde! Qual a cor que você quer? Amarelo, amarelo, eu quero amarelo! O vagão amarelo é esse que eu quero! Por favor, me dá um pirulito, um pirulito, um pirulito! Tá bem! Aqui está! Não, não, não! Eu não quero, eu não quero, eu não quero! Amarelo, azul, vermelho, verde! Qual a cor que você quer? Azul, azul, azul! Por favor, me dá um copinho, um copinho, um copinho! Não, não, não! Não, não, não! Não preciso, não preciso, não preciso! Amarelo, azul, verde, vermelho! Qual a cor que você quer? Vermelho, vermelho, preciso do vermelho! O copinho vermelho, o copinho vermelho é esse que eu quero! Por favor, um sapatinho, um sapatinho, um sapatinho! Tá bem! Aqui está! Não, não, não! Eu não quero, eu não quero, eu não quero! Amarelo, azul, verde, vermelho! Qual a cor que você quer? Verde, verde, verde! Eu quero o verde! O sapatinho verde é o que vou querer! Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote! Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? Juliá! Júlia pegou um biscoito do pote! Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? Ana! Ana! Quem pegou o biscoito do pote? Ana pegou um biscoito do pote! Quem? Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? João! Quem pegou o biscoito do pote? João pegou um biscoito do pote! Quem? Eu? Você sim! Tá bom! Eu peguei o biscoito do pote! Biscoito delicioso, delicioso do pote! Um abraço! Um abraço! Me dá um abraço, papai! Um abraço! Me dá um abraço, mamãe! Abrace um amigo, abrace um amigo, abrace um amigo, abrace um amigo, eu te amo! Se está triste, abra os braços para um abraço, que abraço fofo, vai te deixar feliz! Se está feliz, abra os braços, abrace um abraço, abrace um amigo, abrace uma amiga, eu te amo! Se está feliz, abra os braços, dê um abração, que abraço lindo, cheio de ternura, eu te amo! Um abraço pode ser mágico, um abraço pode curar, abraços em todo lugar, se abracem os pássaros com as nuvens, amo você! Os golfinhos e o mar se abraçam As flores com as abelhinhas, quanto amor Dê um abraço, um abraço fofinho e diga amo você Dê um abraço, um abraço fofinho e diga amo você Te amo! É, é, haha, ah, 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 ah Três gatinhos a brincar, muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão, com fantasias fofas pra brincar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou e ficou a se lamentar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede e por ajuda precisou chamar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos de borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou e não pôde correr mais Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes foi na gama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos foi ver o que faziam os adultos Com muita fome todos estavam tigelas de leite Receberam Miau, miau, miau Miau, 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 miau Quando alguém não está bem vai diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Ser gentil é a melhor forma de ajudar Ser gentil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem vai diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 Quando alguém não está bem Vai diga olá Vai diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba Vamos jogar as bolas na rede Ok Ok Passe, 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 leve a bola até a rede Uma bola vermelha Uma bola vermelha Uma bola vermelha é essa que eu vou jogar Dura, dura, du A bola vermelha foi no gol Dura, dura, du Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela é essa que eu vou jogar Dura, dura, du A bola amarela vai no gol Dura, dura, du Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Leve a bola até a rede Uma bola ela é verde É essa que eu vou jogar Dala, dala, dá A bola verde vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola verde Jogamos com a bola verde Role, 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 role Leve a bola até a rede Uma bola ela é azul É essa que eu vou jogar Dala, dala, dá A bola azul vai no gol Dala, dala, dá Jogamos com a bola azul A bola azul vai no gol 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 Ahhhh Ahhhh Ahhhhhhhh Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou, tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele, todo feliz O segundo porquinho juntou papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele, bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo o sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos Não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Nau, nau, nau Me diz quem eu sou É um cachorro? É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Au, au, nau Me diz quem eu sou É um macaco? É um cachorro? É um cachorro? E é bem maroto Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Au, 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 au Me diz quem eu sou É um macaco? E é engraçado Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Au, 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 au Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou Você é um tigre E gosta de ser livre Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Foi divertido! Little monkey, a game Hum, uau Olha só pessoal, o que eu encontrei Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto vai pular, correr Subir de novo Tudo que eles querem É brincar O macaquinho abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto vai pular, correr Subir de novo Tudo que eles querem É brincar Um macaquinho foi para a sala Sem de desligar a cria ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinho Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto vai pular, correr Subir de novo Tudo que eles querem É brincar O macaquinho foi até a garagem Bagunçou tudo por ali O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto vai pular, correr Subir de novo Tudo que eles querem É brincar Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto vai pular, correr Subir de novo Tudo que eles querem É brincar O macaquinho se deu uma casinha Ou na beira E então caiu O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Epa, bananas Vamos devorar as bananas Tanto vai pular, correr Epa,чески vai pular, correr Hooray! Passura ou travessura, o que vai ser? Por um bolso eu vou agradecer fog, ó,ita chaka, כל быстрos 吗 Erik tá nuevo? Fábio, ésta car coated Fábio, ésta carou, ésta carou, ésta carou. Fábio, ésta carou! Éhaha! Fábio, ésta carou! Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso, você pode se divertir Você conhece? Você sabe o que é? Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Tira sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia De pepino Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é um pedaço de batata Aqui é um pedaço Você deve aceitar Você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho? Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece Você conhece Você sabe o que é? Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia De beterraba Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Você deve aceitar Aqui é uma fatia De cenoura Você gosta meu docinho? Sim, é doce e crocante Digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta meu docinho? Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Vamos fazer cookies Vamos fazer cookies h, i, j, k, l, m, np, o, p L, m, n, o, p Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, P, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, P, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, T, O, P A, B, C, T, O, P E, A, B, C, T, O, P Crianças juntas Que alegria Vamos dar as mãos